Segundo o Ministério Público, o ex-delegado regional da região de Varginha, doutor Wellington Clare, foi condenado novamente a 17 anos, 9 meses e 2 dias de prisão em um regime que inicialmente deverá ser em regime fechado. Ainda de acordo com o Ministério Público, o ex-delegado ainda deverá pagar uma multa por danos morais coletivos no valor de R$ 860 mil e deverá restituir os cofres públicos no valor de mais de R$ 874 mil. Ainda de acordo com o Ministério Público, o ex-delegado foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e também de lavagem de dinheiro, quando era delegado na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Segundo o Ministério Público, ficou destacado que o Wellington recebia uma mesada de pessoas envolvidas no jogo do bicho em esquema ilícito na venda de cigarros. Além disso, ele era favorecido com a falsificação de documentos auxiliar de nota fiscal eletrônica, a DANF. Esta é a segunda condenação do ex-delegado. Segundo o Ministério Público, o Wellington já havia sido condenado há mais de 19 anos, quando trabalhava como delegado regional de Varginha. Ele havia sido condenado pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e prevaricação.